Em relação ao Corinthians para enfrentar o Flamengo, não é só isso. Eu acho que para o Corinthians o mais importante agora é focalizar, focar, melhor dizendo, focalizar é outra coisa, focar no jogo contra o Inter, que é um time que está muito bem, e também no Atlético Paranaense, que é outro time que se ficar esperto e no final vai brigar para não cair. Então o Corinthians está com 28 pontos. Para o Corinthians, nesses dois jogos aí, tem que fazer 31, 34 pontos, meu irmão. É isso que o Corinthians tem que ter um entendimento em relação a isso, mas aí a incompetência da comissão técnica do Corinthians, e principalmente do senhor Romão Dias e do Emileiro Dias, é você colocar um time que não tem nada a ver contra o Flamengo. Me parece que ele entrou para perder dos quatro, no primeiro tempo. Ah, perco dos quatro, já acabo e já fico já no brasileiro, porque não é possível escalar o time do jeito que ele escalou. Você pensa diferente, Bruno Milhose? De forma alguma, Crack, também concordo contigo em relação ao Corinthians. Uma escalação que parece confusa desde o início, com algumas mudanças que não eram esperadas. O Romão Dias toma decisões esquisitas, que comprometem o primeiro tempo do Corinthians, depois ele tenta arrumar, coloca o Carrilho, que era para ter jogado, o José Martínez, que também era para ter começado, e uma decisão atrasada, né? O Héctor Hernandes não fez sentido, e o Timão sai prejudicado por conta disso. Em relação à classificação, Copa do Brasil, que, lembramos, não é prioridade do Corinthians. O Timão não tem a Copa do Brasil como prioridade na temporada. Tem que focar no Brasileirão, e isso está evidente. Romão Dias também reforça isso na entrevista coletiva, mas o fato é que o 1x0 ficou barato, e o Timão tem que mudar muita coisa, porque com o meio de campo como foi, com o Coronado, com o Garro, na minha visão, ficou difícil de achar o time do Flamengo, que dominou o setor. Para você, Gustavo Soler, o que você pensa, filho? O time do Corinthians, no primeiro tempo, deu sorte de ter um placar onde era possível reverter ainda dentro da partida de ontem, né? E esse 1x0 ficou um placar até meio esquisito, né? Porque o Flamengo criou muito no primeiro tempo, o Corinthians teve chances na segunda etapa, então poderia ter sido um placar bem diferente. E aí o Ramon e o Emiliano Dias ficaram bravos, né? Com o Pedro Ramir, né? Pô, só faz a mesma pergunta. Porque já é uma frequência mesmo a gente falar das escalações esquisitas da dupla Dias na equipe do Corinthians. Que bom chupar um prego, pô. Exato, pô. Do nada, o Héctor Hernandes, de titular na equipe do Corinthians, e aí, pô, o cara, para dominar uma bola, meu Deus, tem que ter muita paciência. Que dificuldade, né, velho? É, dura, sim. O cara é espanhol, europeu, é grande, né, velho? Exato. Para falar aquilo que eu falei quando eu fiz o gol, né? De bicicleta aqui no Murumbi, que eu sou F. É, então. E aí, alguns jogadores do Corinthians não entregam, né? Não, o pior sabe o que é. É o Capriotti falar que esse cara joga muita bola. O Capriotti falou isso entre o dia. Bom, e o time do Corinthians agora tem, né, essa responsabilidade no Campeonato Brasileiro e essa obrigação de vencer no Campeonato Brasileiro, né? Uma equipe que chegará com alguns desfocos importantes para o jogo contra a equipe do Internacional, na Neoquímica Arena, no sábado. E depois vai ter que contar com os retornos rápidos dos jogadores convocados para a data FIFA, né? O José Martínez precisa voltar rápido, o Carril precisa voltar rápido, senão o Corinthians também terá desfalques no jogo pós-data FIFA. Então, o mais importante para o Corinthians é o Campeonato Brasileiro, é claro. É fazer 12 pontos aí no Campeonato Brasileiro, mais rápido possível. Exatamente, exatamente, para sair de vez dessa situação que incomoda. Só que agora, já em semifinal de Sul-Americana, aliás, semifinal de Sul-Americana e de Copa do Brasil, dá para o Corinthians olhar para todas as frentes. Então, pô, o Corinthians jogou ontem no Maracanã, joga sábado contra o Internacional, dava para ter colocado um time mais forte para encarar o Flamengo e repetir esse time contra o Internacional, porque o Corinthians terá tempo e a viagem para o Rio-São Paulo é uma perna, é tranquilo para fazer. Então, acho que o Ramon, ele errou na escalação que ele começou contra o Flamengo e tomara que não repita o erro contra o Inter. Tanto errou que você viu o que aconteceu no segundo tempo. Meu querido Paulo do Vale, o que você enxerga em relação a isso? Grande Paulo do Vale, um neto do Luciano do Vale, que, por sinal, não puxou o vô. Meu vô casou sete vezes. Você falou que vai casar virgem. Exatamente. Exatamente, exatamente. Mais seguro, né? Bem mais seguro. É o seguinte, o Corinthians, por conta do Campeonato Brasileiro, o Corinthians é um semifinalista de Sul-Americana e de Copa do Brasil e pode ser um finalista dessas competições culposo, quando não há intenção de ser, né? Porque está bem claro, e até nas coletivas do Ramon, ontem, de novo, o foco é o Campeonato Brasileiro. Mas, ao mesmo tempo, o Corinthians não tem o que fazer. O time está passando, a torcida apoia, os jogos em Itaquero, o Corinthians constrói bons resultados, pegou o Fortaleza em duas semanas. E melhorou também no aspecto dentro da Neokimicalena, perder jogos que perdia de uma maneira bem fraca, tecnicamente, sacou? Exatamente. O Corinthians, nos últimos jogos aí, eu acho que de 10 jogos aí, fez uns 15 gols, velho. Coisa que não estava acontecendo. E até por isso, você projeta esse jogo da volta contra o Flamengo com possibilidade. É verdade. Com possibilidade. Se perde de 2x0, não tem. Eu também acho muito difícil. Difícil. Muito por conta de você, de fato, fazer dois gols no Flamengo. Dá para ganhar de 1x0 do Flamengo. Tranquilamente. E ir para os pênaltis. E brigar por uma classificação. E se for para os pênaltis, o psicológico está do lado do Corinthians. Não tenho dúvida nenhuma disso. Se é o seguinte...